Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra, criado em 1997 por estudantes do ITA. O CAGE tem como objetivo preparar alunos para os principais vestibulares do país. O curso é gratuito e atende pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Quer saber mais sobre este assunto? Então, fique com a gente, que juntos nós vamos conhecer mais sobre este trabalho. Com a palavra, o presidente do CAGE, Vitor Halley. O que é o CAGE? O CAGE é um cursinho universitário popular, que a gente chama. Ou seja, ele é um curso pré-vestibular, só que ele é tocado por alunos universitários. Isso tem em todo o Brasil. É um movimento, na verdade, que começou em todo o Brasil, ao ver a desigualdade de educação no nosso país. E o CAGE, em específico, é tocado pelos alunos do ITA. Então, toda a administração do curso é tocada por alunos do ITA e ele é totalmente voluntário. Tanto da parte da administração quanto professores, ninguém recebe nada para lecionar, para ajudar no âmbito do CAGE. Quando o CAGE foi fundado? Bom, o CAGE foi fundado em 1997, são mais de 20 anos de história. Ele teve um funcionamento na década de 70, que foi um funcionamento embrionário, na verdade, que foi voltado para a preparação para ingresso no ITA. Então, lá na década de 70, a gente teve um movimento que também se chamou CAGE, que também tinha esse viés educacional, só que ele era voltado para preparar para o ITA. Então, na década de 70 mesmo, esse movimento foi se enfraquecendo e ele voltou. O CAGE, que todo mundo conhece hoje, foi refundado em 1997, já com essa veia de ajudar jovens em vulnerabilidade social a ingressar na faculdade de escolha, enfim, no ensino superior de qualidade, entendeu? Então, a gente tem um pouco mais de 20 anos de história aí. Qual foi a motivação para a fundação do CAGE? Cara, a motivação é que o aluno do ITA, ele é um aluno mais crítico, entendeu? Por natureza, assim, ele gosta de tentar entender problemas e resolver, ele tem essa veia empreendedora. Mas não só empreendedora com relação a fazer um negócio, ganhar dinheiro, mas empreendedora com relação a transformar, de fato, a sociedade que está ao seu redor. E isso, graças a Deus, não é só uma exclusividade nossa, mas eu posso falar da nossa realidade. Então, o que acontece? Percebendo que a gente estava muito bem localizado aqui em São José dos Campos e que a gente tinha esse alcance, a gente conseguiu construir já na década de 90, já tinha o respeito que todo mundo consegue ver hoje, que a gente tem enquanto instituição, enquanto comunidade, a gente pensou, pô, por que não usar esse conhecimento que a gente tem, começar a abraçar outras pessoas que não necessariamente querem entrar no ITA, mas precisam ter essa via de acesso à educação superior, entendeu? Então, assim surgiu o Cajveste e até depois surgiu o Cajinho, né? Que também é o nosso público voltado para alunos das séries finais, do nono ano e do oitavo ano. Então, sempre foi com essa ideia de, ah, vamos ajudar pessoas, vamos tentar diminuir a desigualdade social através do que a gente faz de melhor, que é a educação. Como foi a trajetória do Caj desde a fundação até os dias de hoje? Cara, foi uma trajetória crescente, eu diria, porque, por mais que a gente teve percalços, obviamente, né, é uma ONG, é um cursinho popular, então, a troca de gestão do Caj, ela acontece anualmente. Então, só pelo fato de você mudar toda uma estrutura de gestão, é todo ano, né, já é uma coisa complicada. O aluno do ITA, por conta do curso da graduação de engenharia, ele permanece cinco anos no curso. Então, esses cinco anos é o tempo máximo que ele pode permanecer na administração do Caj. Porque dentro do nosso estatuto, diz que para você estar na administração do Caj, você tem que ser aluno do ITA, necessariamente. Então, só isso já limita a continuidade, né, da gestão, como é que a gestão, ela vai acontecer. Então, sempre, nosso maior gargalo, até hoje, é esse de a troca de gestão. Sempre tem um tempo para que o novo time entre e tal. Claro que a gente tem o processo de congestão, tem toda a fluidez, tem todo, ó, faz assim, faz assado. Não é um, ah, sair do Caj agora, quem entrou aí que se vira, entendeu? É uma coisa bem paulatina, bem gradual. Mas, claro, se você está pegando pessoas que não estavam em cargos de diretoria, na carga da presidência, que é o cargo que eu ocupo hoje, e ele estava em outra função dentro do Caj e assume esse cargo, você tem que ter o tempo de adaptação. Você tem que dar esse tempo para que as coisas comecem a fluir de novo naturalmente. Então, esse foi o grande desafio. Porém, foi sempre um desafio que foi vencido, e vem sendo vencido até hoje, inclusive no ano passado, quando a gente teve essa coisa da pandemia, né, que todos estão cientes, que a gente está vivendo esse momento ainda, e a gente conseguiu ter aprovações expressivas, enfim. O Caj, ele é um contínuo crescimento, uma contínua capacidade de adaptação, e tudo isso de forma, assim, por amor, sabe? Tudo isso por realmente ter esse espírito voluntário dentro da gente, querer ser a gente de transformação social. Quais são os principais projetos que o Caj desenvolve? E a nossa veia, no que a gente é bom, é ensinar, né? É em promover uma educação de qualidade, para que a gente consiga viabilizar o acesso a ensino de qualidade para esses jovens que chegam até a gente. Então, o nosso principal projeto é esse, é sala de aula, é lecionar, e fazer isso da forma mais estruturada possível, com estrutura de simulados, com material didático, com tudo isso. Porém, a gente tem essa coisa dentro do nosso coração, de tentar estruturar coisas que estão dentro do nosso limite, só que não necessariamente abrangem a sala de aula. Então, por exemplo, a gente tenta fazer projetos de campo, de visita, agora não, né, por causa da pandemia, mas de visita a museus, aulas expositivas em parques, tem uma feira de conhecimentos aqui, que está acontecendo em São José dos Campos, no Vale, a gente tenta levar, a gente tem parceiros que nos ajudam nessa comunicação também, sabe? A gente tem rodas de psicanálise que estão vigentes hoje, que são alunos voluntários do curso de psicologia e afins, que doam o tempo deles, fazem esse projeto com a gente também, a gente tem acompanhamento psicológico no curso, sabe? Então, assim, a gente tenta abraçar também o além sala de aula, dentro dos nossos limites, mas é uma coisa que a gente não tem essa visão fechada. A gente sabe qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, mas a gente também sabe que existem coisas que a gente sempre pode melhorar, existem coisas que são fundamentais para que a sala de aula reflita o que esses alunos precisam e o que eles querem, entendeu? Então, a gente tenta fazer de forma com que o Cásdinho seja uma família de fase, entendeu? Uma família responsável, uma família que sabe que não pode abraçar o mundo, mas que sempre vai estar disposta a dar um abraço também. Quais são os objetivos e características do Cásdinho e do Cásdiveste? O Cásdinho e o Cásdiveste são cursos, primeiramente, é bom distinguir, né? O Cásdinho, ele é o nosso curso voltado para as séries finais, ou seja, para alunos do oitavo ano e do nono ano do ensino fundamental. Então, qual é a missão do Cásdinho? A missão do Cásdinho é pegar esse jovem do ensino público, que não tem condições de ter acesso a um ensino médio de qualidade em uma escola privada ou em uma grande referência do setor público também, uma escola técnica, um ETEC, um IFSP, entendeu? E, a partir disso, prepará-los. Então, o nosso público do Cásdinho, ele é voltado para ingressar no ensino médio de qualidade. Seja ele público ou privado, só que, claro, sendo privado, tem que ter bolsa integral, tem que ter todas essas condições necessárias aos nossos alunos. Já o Cásdiveste, a gente trabalha com o público de terceiro ano, né? O público pré-vestibular, o público que quer ingressar no vestibular. Porém, a gente não restringe isso a eles, né? A do terceiro ano. Por exemplo, você já terminou seu ensino médio há cinco anos, há dez anos, você quer entrar no Cásdiveste, você pode, você vai ter o mesmo acesso a tudo, sabe? Então, para quem quer entrar no vestibular, para quem quer entrar na faculdade, no ensino superior de qualidade, seja ele qual for. A gente prepara o foco geral, né? O escopo das nossas aulas é para o Enem, mas durante o ano a gente tenta fazer sessões de aprofundamento para a FUVEST, para a Unicamp. Então, a gente tenta abraçar as principais universidades aqui de São Paulo. Qual é a metodologia de ensino do Cásdiveste? A metodologia de ensino do Cásdiveste é uma metodologia tradicional, né? Dentro de um cursinho pré-vestibular. A gente tem uma grade horária, a gente tem um cronograma, e dentro desse cronograma a gente divide as aulas por frente. Então, matemática, por exemplo, tem quatro frentes, cada um com uma área respectiva da matemática, cada um tem o seu professor responsável, e assim você vai abrangendo todo o curso, né? Já no Cajinho, que é um pouco diferente, a gente tenta focar mais na parte de português e matemática, porque como eles estão no ensino fundamental ainda, a parte de ciências naturais não é tão profunda, etc. Mas, mesmo assim, a nossa veia do ITA sempre leva um pouco para a exata, então a gente sempre tenta dar uma carga a mais de conhecimento para eles, algumas ideias, algumas preparações já, para que eles entrem no ensino médio um pouco mais preparados. Mas uma outra coisa também que diferencia na nossa metodologia é justamente o que eu falei anteriormente, essa parte da completura e do conhecimento. Às vezes o aluno tem uma aula de história e pode visitar um museu, dentro de um universo pré-vestibular, o que não é comum. Na escola regular, isso é comum. Agora, no cursinho pré-vestibular, isso não é comum, e é algo que a gente tenta fazer, sabe? A gente tenta também, agora, principalmente na pandemia, promover discussões, promover lives, promover aulas interdisciplinares, que é uma das características mais cobradas em todos os vestibulares, não só no Enem, nesse ano. Nesse ano não, né? Enfim, nesses tempos atuais. Então, tipo assim, a gente sempre tenta fazer essa completude. É o método tradicional, porque, infelizmente ou felizmente, isso aí abre imagem para várias discussões, é o que é cobrado. Então, não adianta também a gente só... A gente enxerga a educação de uma forma, tentar aplicar só esse método e não se adequar ao que é pedido para você entrar numa universidade, que é, basicamente, você acertar questões. Então, a gente tem que ter essa veia. Só que a gente tenta nunca deixar escapar a cidadania dos nossos alunos. O entendimento do quanto aquilo é importante para a vida dele, para a sociedade como um todo, e o porquê ele está fazendo aquilo, o porquê ele está passando por esse processo. Então, no fim das contas, a metodologia do CARD é baseada nessa resposta. Você tem que responder o porquê você está aqui. Isso é o que nos baseia. Quais são os pré-requisitos para se tornar aluno do CARD? Todo ano, o edital pode sofrer alterações. Porque, também, diante do nosso estatuto, todo ano a gente se reúne em Assembleia Geral, com professores e afins, com todos os voluntários do curso, para arbitrarmos sobre o edital. Tentamos pegar situações, por exemplo, no ano passado a gente teve uma mudança significativa no edital do Cais Veste. O Cais Veste sempre foi faz a prova e tem a entrevista socioeconômica. Ano passado não teve prova, não teve vestibulinho, como a gente chama. A gente fez através do histórico escolar, análise do histórico escolar, principalmente por questão de pandemia, logística de fazer prova ia ser muito ruim, e a gente acabou em conformidade com o que os professores nos passaram também, porque nossos professores não são só alunos do ITA, são professores já formados, professores que dão aulas em grandes colégios da rede privada aqui de São José e afins. Então a gente tem esse intercâmbio, tem essa troca também, e a gente chegou nesse consenso. Então, assim, para você saber mesmo no edital, você tem que, na época lá do vestibular, setembro, outubro, quando começam as inscrições, entrar no www.cursantestudomão.org.br e ficar sabendo quais são as diretrizes. O que eu posso dizer de forma geral é que tem uma etapa avaliativa, enquanto aluno, ou histórico escolar, ou prova o que é que seja para tentar fazer essa distinção. E a segunda, que sinceramente é a mais importante, é a entrevista socioeconômica, que é onde a gente tem um agente social também no curso, a gente faz esse alinhamento também junto à Prefeitura São José dos Campos, de qual o público que a gente precisa atender e tal. E a partir disso, a gente consegue definir critérios. Então esses critérios também são variáveis, passam por renda per capita, por renda bruta, passam, enfim, por todo esse processo de análise socioeconômica de forma geral. Qual é a média anual de alunos matriculados no CAST? Todo ano a gente abre 520 vagas para o CAST Veste, que é o nosso público de pré-vestibular, e 240 vagas para o Cajinho, que é o nosso público de ensino fundamental. Então no total a gente abrange 760 alunos. Só que ainda pode ter segunda chamada, pode ter algum ajuste ali. Então esse é o número base que a gente trabalha. Pode ter algumas alterações ali, geralmente para mais. Qual é o percentual de aprovação dos alunos do CAST em vestibulares? Cara, é uma aprovação que dá muito orgulho de falar, porque é bem expressiva, sabe? No último ano, o CAST Veste não tem um número mais recente, até porque o Sisu saiu agora, a gente está coletando ainda e tal, deu uma bagunça no calendário nessa pandemia. Mas o CASTinho, por exemplo, nesse último ano, a gente tem 240 alunos, como eu falei, conseguimos 169 aprovações. Então é um número cerca de 70% aí do nosso público, né? O que mostra, assim, o nosso trabalho na veia, sabe? O que é o CAST, de fato? O CAST é um ambiente que o método se prova com o resultado. Então, esses resultados, só para explicar um pouco melhor, eles abrangem aprovações de colégios privados, colégios particulares, medalhas de Olimpíadas Científicas, tudo isso, enfim. Mas, quando você consegue implantar o método que eu falei anteriormente, nossos alunos, primeiro, ganham o comprometimento com o curso, e esse comprometimento com o curso faz com que o nosso trabalho flua muito melhor. Fluindo muito melhor, o único resultado possível é a aprovação. Então a gente fica muito feliz, sim, com esse resultado. CAST Veste também, a gente tem um pouco menos de aprovações, né? Porque é um público mais complicado no sentido da aprovação, né? Todo mundo sabe a concorrência que é um vestibular de alto rendimento, uma USP, uma Unicamp, enfim. Os vestibulares que eles querem prestar, muitos querem medicina, os cursos mais tradicionais. Então no CAST Veste tem cerca de 40% a 50% de aprovação, que também é um número expressivo, mais de 200 aprovações por ano, em geral. Como funciona o treinamento para os professores e voluntários do CAST? Professores e voluntários, quando eles entram, o nosso maior, o que a gente olha mais é o comprometimento pela causa, né? É o que esse professor quer fazer com o curso, o que esse voluntário quer fazer aqui na administração do curso. Então, nosso processo seletivo, para os dois tipos, ele é baseado em avaliação daquela função específica, né? Então no caso do membro administrativo, a gente vai ver, fazer uma dinâmica, vai ver como é que ele funciona dentro de um time, né? Como é que as coisas vão acontecer. E para os professores, a gente faz um aula-teste. Passada essa função específica, vamos dizer assim, a gente traz para a nossa realidade. A gente faz uma entrevista, cerca de 40 minutos a uma hora, entrevista longa, uma entrevista profunda, onde a gente tenta avaliar o que essa pessoa realmente quer com o CAST, qual é o comprometimento pela causa que ela tem. Porque esse é o nosso valor institucionais, né? Dentro da nossa missão, visão e valores, o comprometimento pela causa é um dos mais importantes que a gente não abre mão de forma alguma. Então, beleza, esse cara, essa pessoa, ela entrou, né? No curso. Qual é o próximo passo agora? Fazer os treinamentos, como você fez. Então, a gente tem a nossa própria base de treinamentos, né? Enquanto a administração, treinamentos próprios, autorais, vamos dizer assim, né? Só que hoje, o CAST, diante da proporção que tomou, mais de 4 mil vidas transformadas ao longo de 23 anos de história, a gente tem a sorte de contar com empresas parceiras que desempenham e que ajudam nesses treinamentos. Ou seja, tem um professor, a gente quer fazer um treinamento sobre sala de aula, sobre lousa, como fazer, como melhorar, como lidar com o aluno, no trato com o aluno, no CAST é muito especial, porque a gente sabe que é um aluno vulnerável, é um aluno que precisa, sabe, ter as palavras corretas, de saber lidar com ele. Então, a gente tem esse treinamento que a gente consegue fazer com os professores através de nossas empresas parceiras. Tem o nosso membro que chegou agora, que precisa de habilidades técnicas, softwares no computador, de análise, de média, de simulado, de presença, disso, daquilo. A gente também tem empresas parceiras que nos ajudam, técnicas de oratória, tudo isso, então, a gente tem esse mix entre treinamentos do CAST e treinamentos de empresas parceiras que se complementam muito bem e fazem o sucesso do curso. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo CAST ao longo desses anos? Essa pergunta é fácil, mas, assim, é um pouco triste também, porque ela reflete muito do que é o Brasil hoje. Porque o maior desafio do CAST, com certeza, chama-se evasão. E essa evasão, ela é sistêmica. não tem muito o que fazer para uma parcela dessa evasão. O que eu falo de evasão é não necessariamente abandonar o curso, mas ser inconsistente com o curso, não conseguir acompanhar tudo. Por quê? Nosso aluno, ele é vulnerável. Então, nosso aluno, muitas vezes, ele precisa dar conta dos serviços domésticos em casa, muitas vezes, ele precisa trabalhar fora para poder promover o sustento. Então, a gente briga contra isso, a gente tenta colocar a educação no meio dessa equação e nem sempre essa conta bate. essa é uma coisa que nos deixa ressabiados, a gente já entende um pouco com o tempo, com a experiência de estar no curso há um tempo, como é que isso funciona, mas é uma coisa que nos deixa triste. Então, o principal problema do CAST é evasão, porque os números hoje que já são relevantes, eles poderiam ser muito maiores se a gente conseguisse reter realmente todos aqueles 520 no CAST de veste que estão matriculados desde o início do ano, todos aqueles 240 no CASTinho que estão matriculados desde o início do ano. Só que isso não é uma realidade. E não é uma realidade? Claro que tem a nossa parcela também de melhoria, claro que a gente não dá isso por guerra vencida, a gente tenta de todas as formas manter o nosso aluno conosco, mas a gente sabe também que tem o imponderável, que não depende do curso, aquela questão que eu já falei, a gente não consegue abraçar o mundo, infelizmente. Então, se o nosso aluno precisa trabalhar para ter o que comer ou estudar, ele vai trabalhar para ter o que comer. É uma escolha óbvia, entende? Então, é contra isso que a gente mais tenta lutar e mais falha também. Assim, porque, sinceramente, é muito difícil lidar porque é uma realidade brasileira, não só daqui do Vale, como brasileira. Quando a gente pega esse público, esse público tem necessidades especiais e por isso que eles são tão vitoriosos quando eles entram no CAST, quando eles se comprometem, que esse é o primeiro passo e quando eles conseguem essa aprovação é simplesmente espetacular. Como é possível ajudar o CAST em doações e voluntariado? Cara, isso é uma coisa muito, muito, muito importante para o curso. Como eu falei, o curso funciona na base total do voluntariado. Ninguém ganha R$ 1,00 para estar ali, ninguém ganha R$ 1,00 para manter o curso. A gente tem uma sede própria aqui no Vale, então, essa sede gera custos, gera energia, gera água, então, tudo isso tem que ser pago de alguma forma e a gente precisa de recursos de fato. Então, quem quiser ajudar o CAST, entre lá no site www.cursosantodomom.org.br e lá você vai ter a aba Seja Doador. A partir de R$ 10,00, mensagem, você pode contribuir com o curso ou fazer uma doação pontual. Ah, só posso doar esse mês, só posso doar nesse momento agora específico, via sua entrevista, gostei, cara, doa para a gente porque é muito, muito, muito relevante. Tá? Nas nossas redes sociais também, Instagram, arroba CAST, SJC, Facebook, CAST, Veste, CASTinho, a gente também tem outras informações lá para vocês. Nosso programa principal de doação chama-se Amigos do Dumont, né? Curso Alberto Santos Dumont, Amigos do Dumont. Então, através do AD é que a gente consegue fazer essa captação de recursos aí para que o curso possa rodar. Então, o mais importante são as doações recorrentes. O que são doações recorrentes? São aquelas doações que você se compromete a pagar mês a mês, como se fosse um boleto ou alguma coisa assim, né? Você pode doar tanto através do cartão de crédito quanto através do boleto bancário, né? É uma escolha sua. Então, se você se compromete a doar mês a mês, às vezes é melhor que você doe um valor menor mês a mês do que um valor maior pontualmente. Por quê? Porque isso ajuda na nossa administração, né? Quando a gente administra, a gente faz um orçamento, a gente tem uma previsibilidade do que vai acontecer e quanto é que a gente vai ter no mês tal. Então, se a gente tem muito num mês e pouco no outro, às vezes fica um pouco mais difícil para ajustar essa equação. Se você puder, por favor, entra lá no site, doa para a gente, www.cursoantestumon.org.br Essa pergunta é uma pergunta, assim, eu poderia passar meia hora falando aqui sobre ela, né? Porque a quantidade de histórias que em três anos de curso eu já pude vivenciar tem muitos sinônimos para elas, né? Mas eu acho que o principal é um dos nossos lemas, das nossas frases que um dos diretores lá atrás falaram para a gente, que a frase fala o seguinte, todos os dias cerca de 760 jovens saem de casas, saem das suas casas munidos de esperança. Nós não podemos fazer mal feito. Então, eu acho que a esperança é o que a gente representa para os jovens que a gente atende, sabe? Muitos deles chegam para a gente com problemas em casa, problemas familiares, problemas de renda, problemas de tudo. Mas a gente consegue promover aquele fiozinho de esperança, aquela coisa que eles vão se segurar, que eles vão se ater e que eles vão começar a acreditar no potencial que eles têm, que também é um dos nossos valores. Acreditar que as pessoas têm potencial, não importa de onde elas venham, não importa qual que seja a circunstância. Então, acreditando nesse potencial, esse jovem que tem esperança agora no CAGE por ser um vetor, ele passa a ter a esperança fundamental, é nele mesmo. Ele começa a se ver parte desse mundo onde a gente vive, parte dessa sociedade. Ele consegue enxergar onde ele pode chegar e ele começa a trilhar o caminho. E basicamente, com o comprometimento, com o esforço, a gente consegue abrir portas. Eles conseguem abrir portas com o nosso auxílio e conseguem ver que é possível, que é possível você mudar, que não é fácil, que não é simples, mas é possível você conseguir construir o futuro que você sonhou. Porque existem pessoas, não só aqui no CAGE, volto a dizer, como em todo o Brasil, que olham para esses jovens e veem a esperança do próprio país. porque quando a gente consegue combater a desigualdade social, principalmente através da educação, a gente promove uma sociedade mais crítica, um agente de mudança social de fato. A gente promove ideias que se perpetuam, gerações que podem ser políticos, que podem realmente interferir na nossa vida de forma a transformar o que a gente tem hoje. Então, a gente fala muito, tem um termo que a gente usa muito, que é o ciclo da pobreza. A gente tenta romper esse ciclo, a gente tenta fazer com que esses jovens que estariam fadados, talvez, a ter um emprego de baixa remuneração e a gerar um outro jovem, né, no seio dos seus herdeiros, que também ia ter um emprego, a gente quebra isso. Quebra, oferecendo educação, oferecendo criticidade, oferecendo caminhos para essas pessoas. E cada um aí, aluno, aluna, segue o seu e isso é muito bonito quando eles voltam cinco anos atrás, cinco anos depois, dez anos depois, voltam para ser voluntários do CAGE. Hoje a gente tem professores no curso que são ex-alunos do CAGE de 2012, 2013 e promovendo, a gente vê o quão essas pessoas venceram, o quão essas pessoas conseguiram. Conseguiram tanto que voltaram porque acreditaram no trabalho que é feito ali. Então, isso para a gente é o nosso prêmio. Então, o CAGE, ele é esperança, não só para aqueles jovens, como uma esperança, né, o modelo do CAGE é uma esperança, talvez para o Brasil, de que é possível. E é isso que a gente quer fazer, a oportunidade. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.